Música de Abertura 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 Música Música de Abertura 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 Entramos à direita e contornamos pela direita a vitória da conquista. Hoje a gente passa debaixo do viaduto e vai para a esquerda. Não faz muita diferença não, mas eu prefiro ir pela esquerda ali. Parece que chega mais rápido lá embaixo. Aqui sai sentido Anagé, Brasília, Goiânia, essa saída direita. Faz o contorno tudo pela direita e sai lá no mesmo lugar que a gente vai sair. Aqui a outra vez a gente entrou aqui, essa saída direita. Agora a gente pega aqui sentindo Barra do Choça, Itandé e Ilhéus. E aí O que eu falei é a saia direita para seguir a esquerda. Vamos ver se tem numeração aqui, se mostra BR116 ou BR116. Eu acho que vai mostrar a BR116 aqui. Né? Né que é? Que é BR116 mesmo. Né? 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 Vou mostrar um pouquinho de vitória da conquista para você, né? Aqui está toda a nossa direita que vem pela esquerda. Vamos lá. Um abraço para a galera aqui de Vitória da Conquista também, o pessoal que assiste o canal aí, Barra do Choça. O pessoal lá de lá embaixo, lá na 101, né, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, aquela região lá de baixo da 101. Um abraço para o pessoal desses municípios aí. Itabunense, é isso? Itabunense, Ilhéuense, será que é Ilhéuense que fala? Porto Seguro eu não vou arriscar. Como falaria, o gentílico, né? O gentílico de quem nasce em Porto Seguro. Deve ser Portense, talvez, não sei. Deve ser Portense. Vamos lá. Itambé também, esqueci de falar, conhecido de Itambé e também um abraço. É sério isso? É sério isso. É sério isso. É sério isso. É sério isso. O anel viário de Vitória da Conquista. É sério isso. É sério isso. É sério isso. É sério isso. Era meio óbvio, né? Eu perguntei para não... Às vezes falo uma coisa e a outra... Só para confirmar, só para confirmar. É sério isso. 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 Então a área da Conquista é conhecida como a Suíça Brasileira, né? É sério isso. Me corrijam só se eu estiver errado. Por causa do clima, né? A CIDADE NO BRASIL É, por enquanto o açaí aqui tá sem concorrente, né? Eu acho. Porque o açaí aqui também é atacadista também, né? O atacadão lá embaixo lá pegou fogo. Então o açaí basicamente tá sem concorrência no momento aí. Basicamente não, momentaneamente. Momentaneamente tá sem concorrência. A não ser que tenha, não sei. Pode ser que tenha outros atacados aí pra dentro. Não sei. Tchau. Vamos lá. Eu levantei às 6 horas da manhã, agora são 8 horas e 2 minutos, também só um cafezinho lá. Quando eu levanto um pouco mais tarde, no caso, igual hoje, um pouquinho mais tarde, não consigo comer nada. Se eu levantar bem cedinho, eu ainda como alguma coisa. Mas tem que ser muito cedo, tipo, mais 4 e meia, 5 horas da manhã. Passadas as 6 horas, isso também depende da hora que eu fui dormir, né? Aí eu só começo a me dar fome lá por 8 horas, 8 e pouquinho. Que é o caso, tá me dando fome. Então, vamos lá. E aí, já vamos sair da Nariu Bahia de novo, né? Não que aqui não seja, mas só pra ilustrar aí. A saída aqui, sair pra dentro de Vitória da Conquista. E aí, nós vamos passar por cima do viaduto e contornar a direita, seguindo pra esquerda de novo. Se a gente tivesse, lá onde a gente entrou, lá no viaduto, tivesse saído da direita, lá onde eu mostrei, sentido Anagé, lá. A gente ia sair bem ali, lá pra cá, sentido contrário. E aí, lá onde apareceu aquele caminhão branco, lá na frente, lá agora, lá, um caminhão branco e um outro. Dois caminhões. Dois caminhões. A gente ia sair ali e ia pegar sentido Rio de Janeiro. Pela esquerda, sai no mesmo lugar. Só fal춘 em menos. Tá ligado aí. Pela esquerda, sai no mesmo lugar. Dois caminhão, isso rapidinho vai tirar, detail da better. Upo. Tchau! Tchau. Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! olha o atacadão ali aí que pegou fogo olha o traço Eu vou pedir para vocês Um monte de ferro retorcido Vai Aproveita que o caminhão está na lombada e acelera É do jeito que esse Esse grupo, atacadão tem dinheiro Com certeza, seguro junto Do jeito que tem dinheiro Já 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 está tudo funcionando de novo Beleza galera Viemos até onde falamos que viríamos Graças ao criador Tudo certinho aí nesse trajeto aí também E vamos que vamos aí Tá bom Bora, 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 bora No sentido Rio de Janeiro aí Segundo vídeo do dia E até o final da tarde A gente grava mais um ou dois aí Para vocês Valeu Eterno abençoe tudo de bom Se inscreva no canal Like e comentário aí Para dar essa moral para nós aí Essa força Até mais galera, valeu